Beleza? Tranquilo? Eu tenho o Heideck fazendo mais um vídeo Fazer um videozinho hoje de um joguinho muito bacana, cara Um dos melhores indies que eu joguei no Xbox aí O jogo saiu esse ano O jogo é Seven Mara Agradecer a Shibig Studios por terem mandado duas keys do jogo aí Eu já zerei o jogo, já fiz 100% dele Vou fazer uma reviewzinha rápida pra vocês Pra vocês verem como que é o jogo O jogo foi lançado há 6 meses atrás Pro Nintendo Switch E agora teve versões também pro Xbox One e pro Play 4 Deixa eu voltar só pra ilha Principal dela aqui mesmo Pra me salver Eu ensino as mecânicas, o que o jogo tem a oferecer Mesmo né Ela começa nessa ilhazinha Você vai fazendo umas quests, umas missõezinhas Mas o jogo é bem bacana A arte do jogo lembra bastante O jogo Nintendo Switch Vocês podem ver aqui no estilo gráfico Pode ver até que a resolução Não é lá essas coisas Mas o jogo é bem tranquilo Bem bacaninha Você começa no estilo meio que fazendinha Você planta os negócios Pra vender, pra coletar os recursos Por exemplo aqui Abóbora Tinha plantado já Tinha plantado já aqui né Você pode alimentar os animais aqui também né Que daí eles dão recursos pra você pegar aqui né Por exemplo aqui o ovo aqui ó Você dá um alimento ele Ele upa aqui né E vai indo assim né Você tem vários aqui né Tem os... As galinhas, tem os porcos Tem a ovelha do outro lado lá Você vai upando a tua ilha né De acordo com o que você... Se progride no jogo né Aqui a casa dela aqui Você tem a bancada de ferramenta Que você pode fazer... Craftar né as ferramentas aqui né Tem os recursos ali né Pra se fazer né O que precisa ali né Metal, madeira Daí você tem que ir minerando Pedra Pegando coisa com o barco ali né Aqui que você grafita né As coisas... Tem que pegar as receitas Fazendo as missões ali né Também Cozinha né também Mesmo esquema aqui Você pode dormir também né Pra recuperar o HP Que tá ali em cima ali ó Tem as barrinhas ali em cima ali Vocês podem ver ali né No canto superior esquerdo né Vocês podem comer aqui Alguma coisa Pra recuperar aqui Vai aparecer já aqui ó Depois real aqui não Se zerar Ela dorme ali né Não dá em nada também Vem dizer Ela vai parar no mesmo lugar né Mas o jogo é bem bacaninha cara O esquema de craftar coisa aqui Ela tem uma... Tem uma enxadinha Tem o martelo Tem o... Machado E tem a vara de pescar também Se quiser construir alguma coisa aqui Se eu tiver... Fogueira Uma cerca Vou colocar uma cerquinha aqui ó Vocês podem colocar aqui Se vocês tiverem os recursos ali né Vocês podem personalizar aqui do jeito que vocês preferirem aqui Olha aqui Deixa eu ver se eu tenho alguma semente pra plantar aqui Ah tô sem semente aqui Pode pegar o mel aqui também Lembrando que eu tô bastante upado já no jogo Já fiz todas as quests aqui né Tô 100% concluído aqui Eu não consigo nem ir pra baixo Tem 4 páginas né Mas tem muita quest Mas tem muita quest no jogo Se vocês quiserem fazer o 100% Vai demorar na casa de umas 25, 30 horas aí Fácil tá ligado Aqui o mapa... Ela começa só na ilha casa As missões consistem mais nessa segunda ilha de Quiles Que tá todos os NPCs aqui né Vou até mudar o mapa aqui Daí tem todos esses NPCs pra vocês fazerem as missões né As quests deles ali Cada personagem deve ter umas 15, 10 missões Dependendo do... Do quão importante é o personagem na trama né Mas tem bastante coisa legalzinha A história principal e tudo né Vocês ficarem upando fazendo as coisas né E aqui é a ilha né Você começa acho que bem limitado nessas duas só a primeira Você vai fazendo upgrade no barco Daí você já vai indo nessas próximas né Aí segundo upgrade você já pode ir nas laterais Daí na última você consegue explorar todas aqui né Esquema também das roupas Tem conquista pra você conseguir todas as roupas aqui do jogo Eu já tenho todas aqui Essa aqui é mais bonitinha E as mochilas também O esquema do lixo também pra você... Pra você reciclar ali E as garrafas são os caranguejos ali né Que vocês... Vocês acham né Aqui você pode plantar aqui Deixa eu plantar alguma árvore aqui Plantar aqui ó Tem um... Os vegetais aqui ó Você pode plantar qualquer uma dessas árvores aqui Ó vou plantar uma árvore de maçã aqui ó Daí ela vai acho que uns dois, três dias né Daí o que você quiser aqui ó Você tem o poço né Você tem que craftar esse poço Aí você vê em rega aqui né As sementes que você tem aqui né Pra mim não vai parecer que tá tudo feito aqui já né Mas é mais tranquilo aqui pra... Pra fazer Tem a parte do adubo aqui também Caso você queira pegar pra fazer aqui pra... Pra ele dar mais itens craftáveis pra vocês né Por exemplo aqui ó Quando eu colher aqui ó Eu vou colher o... Que porra é essa aqui? É ervilha né 15, 15 foi pra 19 Se eu tivesse com o adubo aqui ali Já ia pegar uns 10 seguidos aí né Cuida que faz as coisinhas né Mas é um jogo bem bacaninha aqui né Esquema da pesca aqui também é bem básico né Spawna aqui as isca né De tempos em tempos você vem aqui Se quiser pescar só vem aqui junto Só apertar o kicktime event certo aqui Daí você fica com o cursor em cima aqui Bem tranquilo Pegou aí uma... Caldaradubra? Calrubra? Que porra é essa? Não sei né Daí o esquema também é você fazer todas a... As... As construções na tua ilha né Aqui é a tua base É a ilha principal tudo aqui Esses caranguejo que eu to falando Vocês... Se encontram uns... Uns 20 né Uns 20 Noventa e um né Como fosse um colecionável né Eles dão uns itens raros ali Eles tem que explorar ali né Ainda bem que não é obrigatório Você pegar os noventa e um né É bem dizer como fosse um coletável ali né No jogo ali A casa das ovelhas é a última coisa que você... Pegar aqui ó Ó Peguei espiga de milho aqui pra... Plantar lá Peguei até um cachorro Essa aqui ele dá... Ela dá leite aqui ó Se tiver enchido aqui Leite é bem importante no jogo Um item difícil de achar né Tem a caverninha dela aqui né Também Você pode minerar as pedras aqui As pedras e a madeira Eu vou... Eu vou... Eu vou andar pra outra ilha Pra... Pra mostrar como vocês farmam dinheiro Fácil Pode ir quebrando aqui ó Eu vendi quase tudo da última vez né Que... Uma das últimas missões Você tem que... Pegar 10k de moeda ali Pra... Pra fazer a última question Pro gordinho lá Você tem que dar 10 mil pra ele no banco lá Que tal uma dívida Ó aqui tá cheio aqui já Aqui eu já posso pegar Aqui a trufa Ó 10 vai pra vintage Mostrar o esquema aqui Aqui só vem e planta agora Tem a semente aqui É bem bacaninha o jogo cara É bem gostoso de jogar aqui Você joga bem na... Bem na calma Sem preocupação Tá aqui Daí agora você pega a água Vai ter um cursorzinho ali Enchendo ali Esse esquema é mais de plantar ali né Você pode ir no mercado ali Comprar... A semente se quiser Ó O adubo aqui também pra vir mais Ele fica com uma estrelinha dele ó Mas os recursos acabam rápido cara Você tem que... É... Ir com calma mesmo ali Eu tenho bastante coisa né Agora que já que... Cadê os meus itens mesmo Tá aqui Tudo que você pega no mundo do jogo né mesmo E o esqueminha do barco também Se você viaja Você pode dar viagem rápida né Por exemplo aqui Ah se eu quero ir lá pra grande iceberg Daí eu vou gastar 75 moedas ali né Pro... Pro... Pro gordinho me rebocar até lá Eu recomendo que no começo do jogo Que você tem poucas moedas Vocês irem na banha Tá ligado Porque senão a grana não vai dar A grana é bem útil Tem quests que você tem que dar mil moedas Pros... Pros NPCs 500 moedas Você tem que gastar mesmo né Você vai ter que ficar... Ficar farmando madeira Pedra ali Pra ficar vendendo ali né Aqui a segunda ilha principal né Você começa mesmo o jogo Você vai se concentrar O jogo que consiste muito no backtracking Nesse ficar indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Depois você pega a manha Assim é bem gostosinho de jogar o jogo né Você chega aqui Você pode estacionar até o barquinho aqui Na frente mesmo Pra se pular depois Aqui estão dois NPCs aqui né Que você faz bastante missões né Agora não vai ter nada pra eles aqui Se eu falar com eles Já fiz tudo Pode pegar o lixo Tem uma conquista aqui Deve se fazer 100 no lixo aqui né Encontra essas caçambas aqui ó Joga o lixo já né Se memorizam fácil aqui essa ilha É bem grandinha a ilha aqui né Depois se vocês ficarem indo e voltando Aqui vocês já pegam a manha rapidinho Aqui mais o gurizinho gato aqui Daí tem essa mulher Essas três irmãs aqui Caireiras Você vê que tem o comércio aqui né Você pode comprar aqui Pedra, madeira, carvão Ou você aperta a Y Vende Daí cada personagem Que tem Tem essa estrelinha aqui É os itens preferidos Eles vão te dar mais dinheiro aqui Por exemplo a resina Ela tá dando 14 pra mim 8 no caso né Eu tenho 14 né Ela vai dar 8 pila em casa né Pra vender pra ela Se eu vim aqui Eu tentar vender a resina pra ela Ela vai pagar pouco tá ligado Aí vocês vão ter que ir fuçando aqui Em cada vendedor O que ele gosta mais Aqui Pode comprar semente aqui também Ó Semento de batata Semento de beterraba Você vai lá planta e farma Esse é o esquema do jogo Vamos lá pra cima Lá em cima do farol lá Lá em cima do farol lá Que vai ter velhinha lá também Você faz bastante missões principais com ela né Lá em cima lá Simbola Aí você vai visitar bastante Não é o carinha do casarão ali O carinha do casarão é meio careiro Ó Você pega maçã Você pega uns itens aleatórios assim Que você dropa né Vai farmando aí Tem pedra aqui Vem quebra aqui Ele espalda de tempos em tempos Tipo quebrei agora Passa uns 5 dias no game Vai spawnar de novo ali né Mas tem locais pra farmar mesmo no jogo ali Que é mais tranquilo Ó a minha barra de energia já tá descendo Eu vim aqui com maçã Já enche Sossegado Só vindo ferro velho aqui ó Ela é única que compra madeira e pedra Ela paga 2 aqui né Geralmente o preço da pedra é 1 Ela paga o dobro aqui ó Madeira que se vende pra ela também Que se farma fácil Madeira e pedra no jogo aqui ó Ouro puro Olho Se quiser pode se vender Caixa de bombom que ela gosta aqui também Show Outro carinha aqui Eles compram uns itens mais exóticos aqui O que ele tem aqui não lembro Nossa 3.800 um papel Um papel grafito com uma resina e E com Não sei Dois itens Básicos ali mesmo Ele gosta de gelo Ele gosta de ouro Coisas que ele gosta ali ó Bem tranquilo Aqui é mais pra você explorar a ilha né Pra vocês saberem os spots dos lugares né Ali na frente tem onde que você enche o combustível do Do barquinho né Do galão né Tem na nossa ilha também principal tem o local ali Mas aqui você vai usar bastante também esse ponto aqui ó Aqui sempre spawn numa panela aqui que tem comida aqui tem sopa tem coisa que você pode pegar ali sempre também Aqui mais dois NPCs que você faz missão você pode fazer uma ferenda aqui se quiser Aqui você enche aqui né Aqui você enche aqui né Já enche depósito Um lugar bom pra farmar vocês é no vulcão negro aqui Vou mostrar pra vocês rapidinho 60 moedas foda-se Já que eu zerei o jogo já tenho moeda pra caramba Mas eu recomendo que vocês vão na raça Ah tem um esquema também de De mergulho aqui né Já que nessa ilha tem eu vou mostrar aqui rapidinho Essa bandeirinha aqui É bom vocês visitarem sempre Mas vocês precisam ter o traje de mergulho ali né O traje de mergulho vem do primeiro NPC lá Aquele que eu passei lá A rojinha dele lá Acho que eu devo ter um traje de mergulho sobrando aqui Já tenho aqui né Ele muda até a perspectiva do jogo aqui fica em 2D Tem as bolas aqui do oxigênio Vocês vão descer né Sempre tem uns itens bons aqui Spawna aqui moeda Ó spawnou um Metal raro ali Sempre tem 2 baús né né Nesses spots aqui Ó 2 lingotes de ouro Valeu a pena já desci daqui Lingotes de ouro eu consigo vender por 300 pratas ali Fácil Pro carinha azul lá Foi-se Se quiser ir de novo posso ir É aleatório os itens que spawnam ali Só vim aqui depois Não vou mergulhar se quiser aqui Beleza Do vulcão que tem as pedras raras aqui né Pode descer aqui já Essas pedras azuis aqui Mas lembrando que vocês vão ter que upar o A picareta dela aqui Acho que é 3 níveis a picareta Que ela não consegue quebrar no começo aqui não Você vem aqui e pode quebrar É aleatório também ó Ó aquele azuzinho ali ó Aquele azuzinho vale grana pra caramba né Vocês vêem dele né Tem bastante nessa ilha aqui Esse aqui dropa metal Esse aqui é pedra normal só também Ó quando faz barulhinho ele já spawna aqui ó Tem bastante aqui pra vocês quebrarem Tem um monte pra lá pra cima e tal O negócio do jogo é farmar tá ligado? E vocês fazerem as missões aqui né Vai aparecer a barrinha de cada personagem Tem vários aqui embaixo Tem 4 páginas mas eu não consigo ir pra baixo Mas que tá tudo concluído 100% Não posso navegar mais aqui Mas o jogo consiste isso aí Você fazer as missões de todos os personagens 100% As side quests né E as missões principais ali E é gg, tranquilo pra vocês fazerem os mil ali Mas é aquela coisa, é demorado né Vai ser umas 25, 30 horas aí Pra fazer os milão aí E é isso aí galera Um reviewzinho rápido do jogo Em 15 minutinhos Só pra vocês terem uma ideia De como tá o jogo Recomendo aí cara O jogo tá 92 reais na loja Também um pouco carinho Recomendo uma promoção aí E agradecer a Shibig Studios aí Por ter mandado duas keys do jogo aí Foi um bom divertimento aí No começo do ano aí Valeu galera Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau